Olá, tudo bem? Como que vocês estão? Continuando a nossa série sobre técnicas para selecionar os melhores projetos. Vou relembrar um pouquinho, se você não assistiu ao primeiro vídeo falando de VPL, o segundo falando de TIR, acompanhe nesses cards que estão aparecendo para você. Hoje eu quero relembrar o quê? Imagine que uma empresa tem lá seus projetos, A, B, C, D, E, F, G, todo mundo precisa aprender. Em algum momento ela precisa definir alguns métodos para avaliar o projeto adequado, priorizar e balancear esses mesmos projetos. Naqueles vídeos anteriores, falamos já, conhecemos VPL e já conhecemos a TIR. Hoje eu quero mostrar um exemplo prático para como selecionar o projeto certo, mas envolvendo uma inteligência artificial, o Chate-GPT. E qual é o contexto que nós vamos trabalhar? Olha lá. Escolha, utilizando os métodos do VPL e da TIR, qual dos dois projetos a seguir, representados pelos seus fluxos de caixa, é o mais atrativo. Considerando-se uma TMA de 8% ao ano. E esse aqui é o nosso exemplo. Mas como eu falei para vocês, eu quero convidar um amigo. Mas como que uma inteligência artificial resolveria isso? Então eu vou pegar aqui já, pessoal. Estou copiando a imagem. Copiei aqui em uma ferramenta de captura. E vou chamar para o nosso evento aqui, o nosso amigo Chate-GPT. Que formas ele pode interagir com esse programa? Vamos lá? Muito bem, muito bem. Cadê aqui, cadê aqui? Puxa vida, hein? Aqui. Olha lá. Estou na interface do Chate-GPT. E vou anexar a imagem. Vou dar um CTRL V aqui. Acho que eu não tinha copiado ela, né? Deixa eu copiar a bichinha. Coloquei aqui. Subi a imagem. Será que eu faço ou uso o mesmo texto? Posso até... Olha lá, hein, pessoal. Vou pegar até o enunciado que estava no slide. Cadê? Olha lá. Cadê o enunciado? Está aqui, né? Vou copiar isso também. Não vou falar nada. Só vou colocar imagens. Não dizem que as imagens falam por mil palavras. Vou copiar. Estou copiando aqui o enunciado. Na captura eu enunciado e vou colar aqui na interface também. É. Não foi. Vamos ver. Subiu aqui. Resolva o problema. Se vira... Deixa eu aumentar aqui, né? Se vira, resolva o problema. Não comentei nada. Coloquei duas imagens ali. Vamos ver como que o bichinho se... Olha lá. Para resolver esse problema. Vamos calcular o valor presente. B, 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 B. Olha só, hein? Falei nada. Trouxe... Meu Deus. Trouxe fórmulas aqui. Fez um código em Python. Meu senhor. Olha lá. Está certo. Importou uma biblioteca. Criou os fluxos de caixa. Extraiu da imagem. Acertou aqui a taxa mínima de atratividade. Muito bem. Criou duas funçõezinhas. Puxa, depois se você quiser aprender Python. Ele usou um código. Eu não pedi para fazer assim, né? Deu uns probleminhas ali que eu não quero nem saber se vira criatura. Foi ajustando o código. Erro na análise. É. Vamos lá. Isso está acontecendo ao vivo, tá? Não gravei antes. Estou jogando aqui. Opa. Encontrou dois valores, ó. VPL 9,890... Projeto A. VPL 9,890,65. Eu tinha isso calculado aqui, eu acho. Deixa eu ver se eu tenho aqui, pessoal. 9,890... Tinha até de um slide anterior, né? De um... Olha aqui, ó. Puxa aqui. 9,890,65. Ih, não é que ela acertou. 9,890,65. E a TIR 15,24. Parabéns para você. E do Projeto B? Projeto B 11, 832 e 33. 33, certinho. E a TIR aqui, 13,46. Perfeito. Resolveu, tá? E... Só que a grande questão... A grande não. Complementando essa questão, a gente tem que imaginar o seguinte. Eu não falei para ele um aspecto que só alguém envolvido vai lembrar. Olha lá. Com base nos métodos VPL e TIR, o Projeto B é o mais atrativo, pois apresenta um VPL maior, indicando a maior geração de valor a uma taxa mínima de atratividade. Tá? Legal. Olha lá. Eu vou falar assim, ó. Considerando... Opa. Considerando um cenário... Cenário onde os projetos são... Opa. São mutuamente exclusivos. Exclusivos. Você pode... Você pode me ensinar algo diferente. Olha lá. Eu não comentei isso lá na figura que ele estava... Olha lá. A escolha de um projeto implica a rejeição de outro. Está certo. Puxa. Apresentou índice de lucratividade. Mas não era para esse caminho. Opa. Payback descontado. Hum... E ele continuou resolvendo aqui. Mas, na verdade... A questão que eu queria trazer era a seguinte. Ele está calculando aqui. Usou esse... Olha. Apresentou dois outros... Dois outros conceitos. Índice de lucratividade. Comparar projetos de tamanhos diferentes. É, mas isso aqui... Nossos projetos não são de tamanhos diferentes, né? E falou também do conceito de Payback descontado. Inclusive, isso aqui eu vou trazer numa próxima web. Vamos ver que ele concluiu aqui, ó. O projeto A apresenta um índice de lucratividade legeramente superior do projeto B. O que significa que ele oferece um retorno maior por unidade de investimento inicial. Portanto, embora o projeto B tenha um VPL mais alto, o projeto A é mais eficiente em termos de retorno sobre capital investido. E essa é a questão que eu queria realmente abordar. E não ficou muito claro, né? Olha lá. Voltando ao slide. Temos aqui. Comentei em um outro vídeo. Eu tenho... Eu tenho aqui o projeto A. O projeto A. Um VPL menor, mas a TIR dele é maior. e eu queria que o ChatGPT me falasse sobre um outro conceito que a gente chama de análise de projeto incremental para que a gente entenda. Pera, mas essas diferenças que eu encontrei aqui entre TIR maior no projeto A e menor no B. então fazendo agora um complemento deixa eu ver se eu tenho essa essa planilha aqui talvez não seja essa não, não essa aqui não mas aqui vamos lá que a gente chama de análise incremental é a lei de Murphy, né? Vai ser o terceiro que eu vou abrir aqui mas tranquilo faz parte faz parte, né? Muito bem aqui ó é essa aqui que eu queria mostrar para vocês ó então dois projetos deixa eu aumentar analisando VPL TIR qual que era o cenário mesmo pessoal? vamos olhar no slide no slide aqui nós temos como que é o projeto A 50 mil e fluxo de caixa de 15 mil então vamos preencher aqui ó menos 50 mil e depois ano 1 15 mil e assim até até o quinto ano não sei se é o meu celular que está tocando aqui estão vindo coisas ao vivo muito bem calculou já aqui a VPL calculou a TIR também projeto B 80 mil e 23 então aqui 80 mil menos 80 mil depois depois o fluxo de caixa nos anos 23 isso que eu esperava que ele me apresentasse quando eu falei do cenário de mutuamente exclusivos bateram os valores aqui tá certo? quando você tem um cenário como esse onde a VPL aqui ó do projeto B nos indica que você poderia parar por aqui nos indica que olha o projeto B nos traz um retorno maior falando em valores absolutos aqui né um valor aqui em reais tá? mas a TIR do projeto A é maior se a gente estivesse analisando a taxa de retorno em termos percentuais nos parece que o projeto A é melhor para dirimir ó que bonito para dirimir esta dúvida para dirimir esta dúvida existe então uma análise incremental em cenários onde os projetos são mutuamente exclusivos ou eu faço A ou eu faço B a gente faz aqui ó análise incremental B menos A então aqui ó B menos A quanto que dá aqui pessoal? então vou colocar aqui menos 30 mil 30 mil certo? é como se fosse um outro projeto que eu investiria menos 30 mil e aqui também 23 menos 15 aí seria 8 mil e aí todos são iguais né olha lá tá muito bem reparem que a nossa TMA está definida aqui em todos os cálculos ó 8% tá em todos os cálculos aqui olha aqui ó tá VPL aqui ó usando a taxa mínima de atratividade em 8% tá opa então por que a gente está fazendo esse cálculo incremental pra ter certeza né dirimir as dúvidas que restaram porque a gente está vendo um VPL maior no projeto B e a TIR maior no projeto A quando você faz análise incremental então o que que o nosso algoritmo nos diz aqui ó primeiro rejeite o incremento né que seria essa análise se o VPL der negativo não esse analisando esse projeto hipotético aqui incremental olha além né da VPL desculpa além da TMA ser 8% ele trouxe um VPL positivo e uma TIR também positiva e essa TIR desse projeto incremental é maior do que a nossa TMA maior do que 8% então neste cenário é como se eu estivesse dizendo pra você olha sim ao invés de você investir só 50 mil no projeto A e ter esses resultados você compensa investir mais 30 mil que aqui no caso o projeto B né a gente está fazendo a subtração porque este projeto de incremento analisado individualmente também trouxe um VPL positivo e crucial nessa análise a TIR deu maior a TIR do projeto incremental deu maior do que a nossa TMA de 8% então agora a gente consolidou a pergunta a gente consolidou a pergunta na verdade trazendo uma resposta ainda que a gente encontre aqui né VPLs diferentes dos projetos e TIR maior no A do que no B com esta análise aqui a gente pode categoricamente agora dizer que o projeto B vale mais a pena tá vamos supor que você quiser só optar pelo VPL tudo bem você iria optar por onde também pelo projeto B só que quando apareceu a TIR a gente ficou preocupado puxa mas por que a TIR do A está maior então nesse caso a gente fez análise incremental e chegou a conclusão de que esse projeto B é o que deveria ser selecionado ficou claro pra vocês isso aí o XARGPT tem uma limitação tem mas já ajuda bastante coisa uma pergunta que eu quero deixar também é aquela aquela conclusão que a gente chega falando assim ah tá então você está me ensinando que qualquer problema agora eu vou coloco ali na interface do XARGPT e ele me ajuda a resolver não o ideal é que você usando o que veio de aprendizado da ferramenta é que você faça interaja com pessoas que realmente conhecem pra ver se não teve nenhuma alucinação e ainda e ainda mais e ainda mais é você só ficar com o papagaio repetindo o que a inteligência artificial falou não é um bom caminho então o ideal é que você desenvolva formas para se aprofundar no estudo como essas perguntas que eu fiz puxa e se eu fizesse um projeto C então aproveitando os resultados que ela já nos traz automático e foram consolidados com a análise que o professor fez você tem que se aliar a ela e não apenas permitir que ela substitua você completamente se tudo que você se limita é usar o que ela traz pra que que você pra que que você serve tá então fica aí mais um vídeo falando sobre como selecionar nossos projetos peço que você se ainda não fez se inscreva você curta os vídeos você compartilhe e comente trazendo dúvidas ou sugestões de novos temas tá bom um grande abraço e até a próxima